Vamos continuar né, Celeste, vamos continuar Eu não tô Vamos Ukumi, a rosa no Ukumi cheira Oi, Ukumi Ukumi, Ukumi Oh my god E agora eu estou completa Nossa, agora eu tenho dois dash, agora o jogo vai ficar hardcore Nossa, música épica Tô tocando Ah, eu já comecei a fazer caquinha Nossa, consegue ser mais épica A gente já tava sendo Vambora Motherliners Hum, acho que eu fiz caquinha, não, eu tenho mais um dash Uh, oh Não, essa parte aqui eu vou passar rapidinho porque eu sou foda Ui, ui, ui Ui Fácil, fácil, fácil Vamo lá Tuf, tuf Tuf, tuf, tuf Tuf, tuf Ah Cispinho ali Do mal ele, hein Ele será meu maior mal nessa fase, será? Uh Uh, easy Sempre soube o que é isso Sempre soube o que é isso Vamo lá Madeline Manda ver, Madeline Uou Tá, peraí que eu fico com medo agora Tá Por que tem coisa aqui? Mas os morangos, não tinha morango naquela fase, será? Eu realmente não peguei Vou burlar o sistema Ih, ou não Deixa eu pensar Quem sabe um Uh Vamo que eu Ah Ah Fiz caquinha Uh, mas deu certo Aqui eu vou precisar de dois Dois dashes ali Tá Dá pra ser feito, hein Dá pra ser feito Eu não vou perder coração, não Isso não é atitude De nada De 14 Eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu não peguei Mas eu vou pegar Eu falei que ia pegar Ah, ali é só passar eu acho Ai, o que eu fiz Meu Deus Calma Eu tô muito nervoso Tô muito nervoso Calma Como é que eu passei? Como é que eu passei? Como é que eu passei? Assim, tá Uh, peguei Meu Deus Aqui a gente vai subir um monte Uh Help me Mano, deixa a Madeline aqui É muito foda Nossa A gente tá pegando o jeito Se você diz Essa montanha não tem a menor chance Para de zoar Isso aí, Madeline Determinada 100 metros Uh Vamos, a gente vai passar por tudo de novo Eu nem quero ver essa fase Eu vou no instinto aqui Entendeu? Pô, calma Pô, calma Não vou ver a fase Não vou, não vou, não vou Vou pegar a Coração também Morango Toda vez é isso De Coração Sendo que é um morango Paramente um morango Assim dá E eu me jogo para o outro lado Vou fazer assim mesmo Acho que é assim que o jogo quer que eu faça Assim, ó Pega aqui Agarra e joga Será que é assim mesmo? É tá Vamos mudar de jeito mais rápido Slow run, slow run Se esse é o jeito mais rápido Eu não sei como a Mad Vaca Só que eu vou deixar claro Aí Agora a gente tem que ir lá de novo Então Aqui O que eu acabei de fazer? Tá, eu consigo pisar aqui E pegar dois dash Ah, olha aí, ó Tá tudo explicado Ah, dois dash Não, acho que era só um Uff 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 Referências Só precisava de um dash Ah Oh Tá A gente se lança Para o outro lado Tá Na real Eu não precisava ter dado Não importa Se estou certo Ah Ah tá, ó Observe Observe, observe, observe Eu tenho molho Eu não tenho molho Não sei o que fazer na verdade Não tem ideia do que fazer Nossa Uh Tá Não Tá Hum Escaquinha A gente sabe eu passo por aqui Não Mas acho que dá na verdade Opa Não chega Vamos fazer do jeito mais de boa Imagino que esse seja o jeito mais de boa Talvez seja Talvez não seja Eu sei que eu preciso pular aqui Pronto É, vou pisar aqui Sei lá Deu certo Só que falta que eu estou indo para o lugar certo Mas eu queria morango Uh Sabo muito Nossa Eu fiz tudo tão certinho Para fazer isso É triste na verdade Não é nada Ai Eu consigo Eu consigo Eu consigo Celeste é sobre isso Celeste é sobre isso Não desisti Esse é muito foda E nunca desistir Uh Celeste É muito foda E nunca desistir Celeste não desistir Se fosse eu Tchuf Nice Tchuf Mano é muito gostoso Saber que eu tenho dois dashes agora Uh Uau Uh Uh Deu certo Agora a gente vai para a próxima Faz Como você está se sentindo Estou bem Só estou esperando alguma coisa dar errado Tadinha Não importa o que aconteça Eu vou estar ao seu lado Sabe o que me assusta mesmo? O que que te assusta mesmo? Estou começando a acreditar em você Mil metros Nice Uh Ah Ah Nem que os dois dasham Mano a gente está repassando pelas mecânicas Pelas fases O que é que eu tenho peixado ali? Mas espero que essa daqui É uma das fases Das mecânicas Ou das fases que eu mais gostei Essa de ficar Entrando nesse negócio Brrr 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 Eu amei Brrr Brrr Acho que é a minha favorita E tipo Era num sonho lá Eu adorei essa fase De verdade Peraí Como é que eu vou fazer aqui? Primeiro aqui Fácil O que tem aqui? Ops 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 Tá. Tá, é só pegar um morango. NÃO! É garrei demais. Só pegar um morango. E tá bem! Nossa, me joga que desespera. Vamo lá. Pega um morango... E vaza. Uh! Eu tinha outro dash! Uh! Eu tinha muitos dashes. Eu podia fazer isso quantas vezes eu quiser. Achei que só tinha mais um, sei lá. A gente sai dali com o dash. Esqueci disso completamente. Nossa, então é só voltar normal. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu faço assim... A gente sai com o dash, então eu posso só vir aqui. Agora eu posso... Tchuf, 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 tchuf. Menos ali, aparentemente. Ali a parada é outra. Ah, não. Acho que eu precisava de mais dessas ali. Não sei. Alguma coisa ali eu fiz errado. Pronto. Ainda trouxe meu morango pra casa. Uh! Muito legal quando acerta certinho as coisas. Muito divertido. Peraí, eu tô indo pro lugar certo? Acho que eu tô indo pro lugar certo. Quem sabe é pra cá. Deixa eu pensar. Aqui. Aqui. Ah, basic service. Interessante. Como nasce morango? 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 Ai. Uh! Ah, ele tem um morango. Eu quero aquele morango. Eu vi um morango. Eu quero aquele morango. Eu vi um morango. E eu quero ele. E ali tem outro morango. Oh, meu Deus. Calma. Ah! Como é que eu vou pegar aquele morango ali? Meu Deus. Como que eu vou? Entendi. Entendi, 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 entendi. Tem que ser certinho. Tem que ser certinho. Tem que ser na... Na linha aqui. Peguei o morango. Tá. Vou pegar os morangos que estão ao meu alcance, né? Ali é diagonal, né? Eu... Tururu. Escaquinha. É na diagonal pra baixo. Não! É na diagonal pra baixo. De novo. Não direto. Primeiro pra cima, depois pra baixo. Pensa bem, meu filho. Achei fácil. Vai ser dash. Vai ser dash. O que eu fiz? Por que que eu dei dois dash? Sei lá. Uou, ui, uou. Nããão. Nããão. Eu gastei meu dash. Vai ser dash. Tuf, tuuf, tuuf, tuuf. Tuf, tuuf Tuf, tuuf, tuuf. Tuff, 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 tuff. Pronto. Por que eu tô cuspindo no microfone? Não sei. Peço perdão, na verdade. Para. Eu falei vara, era pra ser bora. Vara não é a palavra que eu queria usar, eu juro pra vocês. Vara não é. Bora. Uh, uh. Me leva Andou bem naquela parte Olha só você Senhora Positividade aqui Você é tão boazinha Não força barra E aí 500 metros Quantos metros tem a Montanha Celeste? É uma pergunta que eu sempre faço Ah Vamos me segurar ali Nossa eu tinha dois dash Não consegui usar Ah dá pra fazer vai Tem que ser ligeiro Ligeiro não tem que ser devagar Como que eu venho com essa no chão? Ah tá Easy Brief Easy piece O futuro O negócio tá rápido Vocês não tão brincando Um, dois, três Fácil 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 Eu poderia fazer isso Mas poderia também Só ir Não vou fazer assim mesmo Vou fazer do jeito bonito Porque o pai é bonito Pronto Hum, ali tem coisa Eu quero coisa Aqui tem coisa Eu quero coisa Uh, lá do B Olha lá do B aqui Eeeh Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso que deu certo Hum, Rango Dá Dá e é muito fácil Dá e é muito fácil Observem Observem um gênio Minha ação Mas é difícil Ou tem que ser Ou não é do jeito Que eu tô fazendo Ou tem que ser muito rápido Tipo Tuft Tuft Era muito rápido I was right I was long Eu senti que eu ia precisar De um outro dash Ah Que isso Daqui do começo Pra quem quer fazer as coisas Ligerinho Que nem eu É problema É que é de madrugada Já gente Tô jogando de madrugada Eu gostaria De encerrar rápido Mas também quero aproveitar O jogo Porque é um jogo Gostoso Bonito Que eu quero prestar atenção E não quero fazer Nossas preces Olha o dilema Do Do streamer Do youtuber Esse jogo é antigo Todo mundo já viu Não precisa se preocupar Em postar de uma vez Que nem alguns youtubers Que tem aqui Tô sempre preocupado Com Sabe Postar as coisas Logo Se não Enquanto estar No tal do Raip Que diabo de língua Eu falei agora Enquanto estar No tal do Raip Nossa Eu fiquei com medo De errar A gente tá Noooosssss Pra que isso Noooosssss Noooosssss Deu certo Isso Tá bom Tô meio contente Na verdade Ali dá Dá pra fazer isso Que eu queria fazer Dá sim Observe Só tem que ser Lígero Não reto Tá Ah Tenho medo Tá me lembrando Tipo aquelas fases Do Mario Muito difíceis Sabe Sei lá Super Mario World Não Tipo aqueles Mario Aqueles Mario Difícil Sei lá Que o cara Correndo nos foguinhos Tá me lembrando muito E eu não gosto disso Por isso que eu não jogo Aqueles Mario Difícil né Por isso que eu jogo Joguinho Mininho de fácil É que é essa fase Que a Alma Constrou A única difícil Uh Tenho medo Vamos lá Agora vai Na pressa Não é uma boa ideia Fazer na pressa Bem melhor Fazer devagarinho E ficava Na pressa Mas eu gosto De fazer na pressa Uh Como gosto Uh Como gosto Uh Ah Mas aí também Complica um pouco Sei lá Vamos Pé O que que eu fiz E por que eu fiz Uh Peraí que aqui tem coisa Acho que eu não vi Sem vergonha Tá Uh Tem uma coisa de ouro ali Ah Tem uma coisa de ouro ali Ai Deu certo Ah Ainda dá um dash O que que é isso É literalmente Pedaço de ouro Pra mim Pagar pela viagem Até a montanha É o Canadá Ui Tá Ó Observe Isso aqui é pra poucos Aí tem medo Deu certo Os efeitos sonoros São pra mim Conseguir focar Tá Eu não consigo focar Piu Tchum 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 Fácil Tchuf, tchuf, tchuf Exato Eu não foco Essa aqui foi o que tu achou Mais difícil Vamos Ai Essa é a última Spoiler Olê Tchuf, tchuf, tchuf É tudo ou nada É legalzinha Uh Nice Difícil também Aí Olê Samba Pronto Quando eu ter dois Deixar é uma delícia Vambora Uh Ah Sei lá o que matou ali Mas Bota fé Ah Tá sem vergonha O que que ela Vem de um lado Depois vem de outro Ah Tá se fazendo A gente podia ter saído daqui Bem de boa Ela Meteu essa Uh Olê Vamos lá Pra cima Mole Te desci Boa Espero que o senhor Oshiro Esteja bem Por que? Ele te tratou Como lixo É Mas eu não me importo Com ele Você não precisava Explodir Com ele Daquele jeito Que se dane É sério Você é agressivo Demais Bem Você colocou Muito energia Em pessoas Ruins Que vão acabar Te machucando O senhor Não é uma pessoa Ruins Ele se transformou Num monstro Ele tentou Te machucar E agora Você tá defendendo Ele Eu tô defendendo Ele Eu tô do seu lado Aqui Estou bravo Com ele Também E talvez Ele não estivesse Preso Naquele hotel Se você não Tivesse aparecido Mas eu ainda Espero que ele Seja bem Certo Me desculpe Por ter explodido Com o senhor Oshiro Achei que ele Explodido O senhor Oshiro Tudo bem Agora coisa passada 2 mil metros Bom A gente vai Revisitar Todas as fases Então Provavelmente A gente vai chegar Tipo uns 5 mil Será que é Será que 5 mil É pouco Bom Vamos lá Ai que medo A música Hum Mate Vamos pelo modo mais fácil O método mais fácil Apertei o botão errado A desculpinha O que é que eu rei Da desculpinha Ai ele tem cara Que tem coisa Ai isso é do É do vento Eu gostei do vento Também Quase do vento Nossa Ai vento Ai vento As plataformas aqui São tipo Checkpoint Não entendi Isso aqui Muito bem Hum Um hot shake Agora vento Para Agora que eu cheguei Uuuu Opa Nossa Foi arriscado Aqui Que medo Ah tem um morango ali Não quero saber De mais nada É só para isso Que eu ligo Bah Morri O que é que eu fiz ali Não está escrito Eu literalmente Terminei a fase Peguei o morango Que eu queria E vai ser bem difícil De eu pegar agora E adivinha Que Eu simplesmente Deixei ele ali Vai 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 Deu certo Vambora 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 Ah Descarri Aqui Aqui a gente Relembra todas as mecânicas Do jogo Então é uma fase Mais difícil Mesmo Não Ah Era para ir para Espera aí O que é que eu faço Aqui Nossa Aqui eu realmente Não sei o que fazer Ah é para trazer ele Aqui É para trazer ele Aqui Eu acho que é para trazer ele Até ali Nossa Tá Se dá para fazer Dá para fazer Nossa Tá 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 Dá para fazer Vai Nossa Quase que eu fui De base ali Mas tá bom Conseguimos Tá bom Tem nada Ah Morango 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 I want Marengo I want Marengo Como que eu vou pegar Esse morango Agora Caramba Eu estou preso aqui Porque Eu sou bobinho Em vez de eu ir embora De uma vez Eu fiquei de moranguinho Tá achando que a vida É um morango Né cara Tá achando Que a vida É um morango E tem para cá Ah Sem dash Nossa Realmente complica um pouco Um pouco Não muito Como que eu passo aqui sem dash Como Ah Isso aqui Conta como Deixa então Eu não estou entendendo Então é Ah Tá bom Foi 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 né E ele ia dar o lado B De alguma coisa Não Mano Imagina o lado B Dessa fase Eu acabei de pegar o lado B Dessa fase Imagina só o lado B Dessa aqui Minha nossa Por que Chora Ai Tá rápido Aquele morango De boa de pegar É só Timing Aquele outro lá O que Caralho Era aquele outro lá Era um puzzle Absurdo Nossa Tá muito rápido Twink 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 Eita Tá Aqui é easy Chuu Ai Chuu Ai Chuu Ai Chuu 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 Ah Ah Uff Easy Quem disse que eu ia errar Uou Pronto Eu chego Eu chego Eu chego Eu chego Falei Que eu chegava Por que Que eu usei um dash Nossa Ele me deu medo Foi Mais uma Essa foi por pouco É Fica na dúvida Se não tinha conseguido Talvez você estivesse certa Talvez seja muito perigoso Não Eu estava errado A gente consegue escalar essa montanha Estou aqui pra você E Eu acredito em você Isso significa muito pra mim Vamos lá Madelindas Ah Esse aqui é aquele Eu gosto disso Mas Reto Ah Reto Só reto Oh Tá Mas eu consigo Eu consigo Será que eu dou um Pra baixo Um pra cima Acho que eu dou um pra baixo Um pra cima Acho que é isso que eu tenho que fazer Abaixo Pra cima Não Uau Não Quem sabe é assim Acho que eu tive uma ideia Isso vai ser Muito difícil Eu acho Não vai Confia em si mesmo Me leva pra um lugar seguro Por favor Só pra eu pegar meu morango Vamos agora fechou Droga Um morango A preço de um morango Aqui eu morro Sim Ai Eu gosto dessas fases também Dessa mecânica que eu gostei também Essas coisas Estranhas De robotizadas Ok Ok Nice It's been Nice Are those brand new One Two Buckle 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 Four Buckle Some Abaixo Uh tem pra baixo Oh Ah eu tenho um dash ainda Ai é só fazer isso Tá Ué Era pra cá que eu queria Ah era pra cá Peguei um morango Tá consegui um morango Agora a gente volta pra baixo Opa Tem que pegar uma chave Tá Parece mais tranquilo Muito mais tranquilo A chave Por favor Ah 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 Hum, ah, ali é reto, tá Nossa, eu rati por muito pouco ali Pronto Ok Entendi Um dash só Um dash só Prontinho Oh Ferrou, não viu o botão Não, não Tem que usar a molinha Toim, pum Toim, pum Legal essas faces É, tá mandando embora, hein Ou seja, estamos chegando no final dessa daqui também Ai Depois dessa Acho que tem só mais uma Duas Isso aqui parece a última na verdade A última que eu visitei, né No caso A impressão que essa é a última que eu visitei Problema Como que eu vou fazer isso Ali eu não sei o que eu faço É isso que eu tenho que fazer Mas tem que fazer direito, tá Puxa Puxa Deu certo Nossa, que medo de falhar ali É, tem coisa aqui, não Oh Rango Puxa Puxa Burro, burro, burro Uh Nossa Tá, disse que não vai voltar no começo Uh Deu certo Deve ter mais uma É isso, os métodos finais A gente está muito perto A gente vai conseguir Sim O que houve? Só estou Me desculpe Eu estava te atrasando Preciso aprender a confiar em você A culpa não é sua Eu tentei te deixar pra trás E sinceramente eu estive tentando te deixar pra trás a vida toda Eu que peço desculpa Queria ter tentado entender você antes Eu era muito orgulhosa ou teimosa ou algo assim A gente desperdiçou tanto tempo e energia Pelo menos estamos falando sobre isso Sim Estou feliz que a montanha tenha te trazido Acho que a gente pode deixar isso pra trás Se nós conseguimos escalar essa montanha juntas Podemos fazer qualquer coisa Se a gente não conseguir Eu ficaria bem com isso Ficaria? Claro Estou feliz que a gente está tentando Eu preciso muito fazer isso Realmente estou começando a entender porquê Vamos acabar com isso Ui Última fase eu acho 3.000 metros Achei que era 5.000 Vamos lá Vamos chegar até essa montanha aí gente Essa montanha não ganha de nós não Mano O que eu estou fazendo? 29 Ah Aqui é tipo Em quanto tempo tu chega eu acho Não Não estou sem dash Ai Calma Um dashzinho só Não preciso de dash ali Como assim? Ué Eu não consigo Ah É só escalar Uuuu 28 Ué o outro foi 29 Ah São Quanto falta será? Nossa estou bem pertinho então Tadinho o pessoal que tentou chegar aqui E eu vou pegando morangos E eu vou pegando morangos Ainda hein Rapaz que esse pessoalzinho não pegou morangos Sem vergonha Oh Difícil Não consigo pensar como é que eu vou pegar aquele morango de maneira tranquila Como que eu vou pegar esse morango de maneira tranquila? Sem pegar morango esse jogo seria muito mais fácil Olha isso Seria muito mais tranquilo Por que eu estou pegando morango mesmo? Se eu não estou pegando todos Por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Difícil Ai que saco Assim Foi 25 Pegando morangos O que foi eee Por que os morangos são tão tranquilos? Que os morangos são... Difícil Porque a vida não é uma moranga? Tô aqui Ainda tá aqui Apesar de tudo ainda é você Como que eu pego aquilo Como que eu pego aquilo Deixa eu gastar no chão Obrigado Ah, peguei o morango, tá bom É a parte que eu fiz Agora é me mandar daqui 20 Tamo indo pra algum lugar, hein Nossa, só tem um dash Ah, eu sei sim Aqui é timing Vamos lá, me leva pra longe, menino Ui Dezenove, boa Dezoito O que que eu tô fazendo? Eu me desliguei Eu simplesmente tô Eu tô pensando numa coisa Completamente diferente agora E eu me desliguei E eu vou focar agora Olha o focadinho Olha Olha como é diferente Mano, eu tô morto Eu O que Como que eu vou pegar aquilo Tá, eu tenho um dash comigo Um dash serve Pra pegar aquilo ali, será? Tá Aqui Agora eu consigo pegar o morango Agora eu vou pegar o morango Vamos lá Deu ruim Ui, deu Vamos embora 15 Ui O vento pra cima Tá dando uma ajuda Incrível, hein Ai Ali eu já não sei Como que eu vou fazer Admito Mas ele tá dando Uma ajuda bem boa Acho que o negócio é focar o mais Pra cima E eu conseguir Porque Porque daí Eu acho que eu consigo Já que o vento tá me empurrando Pra cima E que usar isso É o meu favor Não, mas ali Não tem como Não, ali não tem como É sério Não estou de meme Não estou de brincadeira Como que eu Como que eu vou subir ali? Olha isso Ah Talvez Se agarrando Vamos tentar Eu vi que tem um lugar Pra se agarrar Vamos Aí, ó Entendeu? Eu tenho pulo E o pulo Me leva mais longe Ai, deu Nossa, que medo De não andar Quem fez o lado B Sabe muito bem Como passar isso ali Toda hora era pulo Toda hora era isso Toda hora era aquilo Uuuh, oi Ganhar nos 10 Mas eu não subi isso aqui Tudo sem Sem ter tipo Outra tentativa Tem que fazer tudo direto Nossa Basicamente o caminho da dor Do Hollow Knight Se não me engano Acho que é o caminho da dor Nossa Aquele lugar Fiquei preso por um tempo Tem que ser rapidinho Hummm Aqui deu ruim Ver se eu consigo encostar ali de novo Vai Vai Vou ocupar meu teclado Vou ocupar meu teclado Sobrou um fio de ocupar meu teclado 9 Batei cabeça Aqui assim Aqui assim Pra cima Pra cima Pra frente Pra cima Pra cima Pra cima Ótimo Ali eu não sei como é o Zucco Não sei mesmo Mas eu posso tentar descobrir Assim 7 Vou jogar no Wild World Foi 6 Agora a gente vai subir Quase Uh 5 Acabou o vento Não vou ver Isso é um mistério Pra mim É Tinha um morango ali Hum Eu sei como é que esse morango Eu vou pegar Mas isso aqui vai ser uma jornada Muito provavelmente eu vou cortar isso aqui pra vocês Porque Pra eu pegar esse morango aqui Eu tô vendo que vai ser Sinistro O que eu vou fazer Tenho que fazer aqui Ah Quem sabe por aqui Ah O jogo não deixou ser safado Olha o que eu tenho que fazer Pra pegar esse morango Nossa Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem reclamar Só fazer Chega de reclamar Uff Peguei Que medo Nossa Tá Pelo menos eu consegui pegar o morango E foi de boa Ok 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 Deus Certo Três Tão chegando Três Eu não Podia dar Esses Difícil Manobrar ali O carro High drive Acabei de assistir drive Aí tô com um personagem na cabeça Aquele homem doido Uh Dois Um É agora É agora que a gente alcança o topo Vamos ver que isso não aconteceu Fui coçar meu nariz E olha O que deu Ai Tô jogando na neve já É um bom sinal A gente conseguiu A gente conseguiu Não acredito Uau É tão lindo Olha só onde a gente chegou Sou feliz de ter visto isso antes de Bem antes de Ah verdade Quando a gente for ir embora da montanha Você não vai mais poder falar comigo Ih Ali é pro lado Topo da montanha Será Pelo menos não desse jeito É Isso que a gente precisa ir pra casa É uma hora Esse assustador não tem mais esse corpo Ah não Tô viajando Tô interpretando errado Nossa 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 Não vai mais conseguir Se falar desse jeito Nossa forma espectral dela Sei lá Mas vai ser tão assustador Não ter mais este corpo Mas você ainda vai existir Você era parte de mim antes de eu chegar aqui Sim eu sei Mas vou precisar que você me ouça Mesmo que eu não possa mais falar com você em pessoa Eu não quero voltar a ser como era antes Antes da montanha Não se preocupe Também não quero voltar para o que era Quero muito que a gente trabalhe juntos de agora em diante Acredito em você Mas ainda estou nervoso Então o que a gente faz agora? Vamos aproveitar isso um pouco Chegamos no topo Chegamos no topo Que da hora Perguntei tudo Estou muito curioso para saber o que vai acontecer quando ela chegar lá embaixo Olha, eu estou se juntando para passar algumas partes Uau, que lindo Ah, ali é a foto delas no topo Nice Olha que legal Olha ela com os olhinhos não vermelhos Meu cabelo está tapando Que legal Tá rindo que ela está cansada, será? Olha as fotos que ela tirou lá em cima Fofa, os panos Nossa, não fiz Chegando o senhor Oshiro Ah, e a partezinha ajudando ele a arrumar E ele limpando tudo Olha o corvinho Aquela velha, velho Aquela velha realmente mora lá Nossa, quanta gente Sobre o pessoal do Patreon Sobre o pessoal do Patreon, será? Aqui no telefone, ela virou 3, é E agora, quando é que será que, tipo, vamos separar? Por aí Por aí Qual cor É, tirou falta de aquas 3 também Vou separando em 3 Hum, tirou falta de aquas 4 também, que fofinho Esse corvinho era muito fofo Precisamos por jogar Ah, obrigado por fazer o jogo Esse jogo lindo, maravilhoso Eu que agradeço Tomar um chá com a velhinha E o Theo Bem-vindo de volta Madeleine Você conseguiu chegar ao Kumi? Sim, a gente conseguiu Foi incrível Lindo, não é? Eu não achei que ia valer a pena Mas valeu muito Eu devia ter te dado o meu celular Pra você poder tirar a selfie definitiva Boa noite a todos Ah, o Shiro O que você tá fazendo aqui? Um passarinho me contou que ia ter uma festa RSV por passarinho positivamente mágico Mas se não sou bem-vindo, vou me embora Por favor, fique, Sr. Oshiro É bom ver o senhor Sabe, essa é a primeira vez que vejo você fora daquele seu hotel, Oshiro Fico feliz que tenha conseguido A Madeleine aqui está fazendo uma torta com todos os morangos que ela juntou Ah, que maravilha, Sr. Madeleine Não como torta de morango desde que eu era criança Isso vai ser incrível Mano, torta de morango inata é minha favorita É muito boa Não fico muito esperançoso Ela não é uma boa confeiteira Também disse que eu não era uma alpinista Verdade Não posso prometer estar à altura da expectativa até Mas dei meu melhor Então Como está? Feliz Cheio de morango Estou impressionada Eu acho que não conseguiria cozinhar assim Nada mal Mano do céu Isso está bom demais A Sra. Madeleine está disponível para preparar nosso banquete de reinauguração Posso levar um pedaço para casa para a Alex Ela vai morrer quando experimentar isso 123 e 175 Faltou pouco, morango Uns 50 52, né 1595 mortes 8 horas e 6 Caraca, foi rápido Caramba E agora estamos na casinha E temos o que? O que é isso? Estou curioso Vamos só dar uma olhada Não é, cutscene Núcleo Capítulo 8 O que é o que? Acho que aqui é outra fase, né Será que é de um ano mais tarde DLC, será? Um ano mais tarde Olha, ele com a minha mochilinha Oi, menina Que bom ver você de novo Aqui está a câmera que falei por você no telefone Siga-me Hum Essa veinha Dá uma escada muito 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 louca Eita, mas acho que acabou Mesmo que eu encoste no chão Hum Ela já fez uma casa aí pra ela Que lugar é esse? Essa passagem leva ao centro da montanha Você disse que queria voltar e esperar mais profundamente Difícil ser mais profundo que isso Mas tenha cuidado, bem Quando você chega assim tão perto do coração da montanha O poder dela começa a te afetar de forma diferente É, já estou percebendo Com a sorte lá dentro O que é agora? Ah, tem que pegar os corações que eu não consegui pegar Ok, ok, ok Justo Justo, justo Bom Mas, gente Este foi o Celeste Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei o jogo Talvez eu faça aqui Essa coisa do coração do núcleo E vamos ver se eu pegar os coraçãozinhos Espero que vocês tenham gostado O momento é que vocês acharam do jogo O final bem Bem bonitinho Bem fofinho Mas, enfim É isso Não se esqueça de se inscrever Deixa esse comentário Dá um like aí Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau